E agora o Lúcio Caldeira traz as informações completas de mercado do café na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. O mês de outubro foi de recuperação para o preço do café. O preço em setembro, média de preço, foi R$ 810, enquanto que a média do preço de outubro ficou em R$ 825 a saca. Isso para um café do padrão tipo 6, bebida dura com até 86 defeitos. As primeiras nove sessões do mês fecharam abaixo de R$ 150 por libra-peso, com preço médio de R$ 800 a saca. Após este período, o mercado apresentou quatro sessões com preço médio entre R$ 150 e R$ 160 por libra-peso. A média foi vendida ao mercado físico de R$ 826 a saca. Por fim, nas últimas nove sessões, tivemos preços acima de R$ 160 por libra-peso, o que significou preço médio de R$ 856 a saca. A queda de braço no mercado continua, com produtores resistentes em vender café acreditando que a safra de 2024 não será uma super safra e, ao mesmo tempo, o mercado apostando em uma safra bem superior em 2024, principalmente na safra brasileira, e também não pagando preços maiores para grandes volumes de café. R$ 100 por libra-peso